Rio Araguaia, beleza, natureza, festa, badalação, som alto. Geralmente quando você ouve falar em Aruanã ou também nas regiões, quando ouve falar desse rio maravilhoso, você deve pensar. Lugar de muita bagunça, lugar de muito som alto, só que não. Tem também acampamentos reservados, onde as pessoas procuram ficar mais tranquilas. Um sonzinho baixo, sem bagunça, sem aquela badalação toda que os jovens, os mais jovens nesse caso, gostam tanto. Bom, hoje nós viemos mostrar pra você, telespectador, um acampamento mais tranquilo, pra quem gosta de ter sossego. Pra quem trabalha muito, escolhe então não vir pra aquela balada toda, mas ao contrário, procurar um momento de tranquilidade e de sossego. A Débora é gerente desse acampamento. Débora, pelo que eu já vi aqui, são realmente turistas já de uma idade mais avançada, que buscam esse sossego aqui da praia. Sim, hoje mesmo nós estamos aqui com 15 casais, que são de uma associação de aposentados, que vieram nos visitar, vão passar 4 dias aqui. E normalmente são famílias. Olha, a Débora estava me contando que aqui são 36 quartos. Quartos ou cabanas? A gente chama de ranchos, ranchinhos, é. E assim, tem pra casal, tem pra 3 pessoas, pra família? Sim, nós temos pra família, com 4 pessoas, pra 3 e pra casal. Débora, o que eu percebo desses quartinhos são muito simpáticos, mas eles têm o jeito rústico mesmo, pra dar esse ar de diferente. Exatamente. E a gente, essa cortininha pra vedar essas frestinhas e tal, entra um ventinho, mas tudo tá dentro do local que a gente está, né? Tudo tá sujeito, mas todo mundo ficou muito bem confortável. Olha, e já tem gente que tem muito, mas muito tempo realmente que vem aqui a esse acampamento. E a Rita, a Rita tá do meu lado aqui, é fotógrafa. A Rita é uma dessas figuras que não perde um ano sequer, tá sempre aqui nesse acampamento. Agora, Rita, a pergunta é, por que procurar um acampamento mais sossegado, mais tranquilo? Bem, esse acampamento aqui é sossegado, tranquilo, é simplesmente um relaxante, né? E é familiar, é muito gostoso, você traz as crianças, fica tranquila. Então, é um acampamento esplêndido. Prefiro um lugar mais tranquilo, mais sereno, prefiro aqui. Quando chega aqui num lugar desse aqui, dá pra realmente relaxar? É como se fosse carregar, recarregar as baterias pra continuar a vida. Exatamente, recarregar as baterias. Eu até comentei sobre isso hoje, da preguiça de voltar, né? Se pudesse, ficaríamos aqui, num período bem maior. Na hora de escolher um lugar pra sair, principalmente aqui na região do Araguaia, é um rio, um mato, muita água, o que você opta primeiro? O que você olha e diz assim, olha, esse é o lugar que eu quero ficar? Tranquilidade, um lugar que me traga paz, e que eu possa relaxar, tomar uma bebida gelada com os amigos, conversar sem ter aquele barulho todo infernal te atrapalhando. Esquecer um pouco da cidade grande? Esquecer totalmente da cidade grande. Bom, falando em relaxar, claro que como eu estou terminando o meu expediente de hoje, eu não poderia terminar essa matéria também sem fazer a minha parte, sem aproveitar um pouco dessa ilha maravilhosa. Há 30 minutos de Aruanã, onde as pessoas vêm pra descansar, pra relaxar o corpo, pra esquecer um pouco dos problemas da cidade grande. Então, pra você que está nos assistindo aí, está morrendo de inveja, inveja boa, eu termino por aqui, dizendo pra você que o importante da vida é que você saiba, de fato, viver. Valeu! Para no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Que não vai embora Que não vai embora